Tiberio Cláudio Nero Tiberio Cláudio Nero nasceu no ano 42 a.C., tendo recebido o nome do seu pai biológico. Quando contava ainda poucos anos de vida, em 39 a.C., a sua mãe, Lívia Drusila, divorciou-se para casar com Octaviano, o futuro imperador Augusto. Tornou-se assim o enteado de Augusto, vindo a adotar o nome de Tiberio Júlio César. No ano 14, sucedeu a César Augusto no Principado, tornando-se o segundo imperador romano. Foi um dos reinados mais longos, pois governou durante 22 anos, até à sua morte, em 37. Os acontecimentos polémicos que rodearam a sucessão de Augusto, que tardou em nomear um herdeiro político, desgastaram Tiberio, de quem se diz que nunca ambicionou a mais elevada honra do Império. Aliás, terá sido Augusto a forçar o divórcio de Tiberio com a sua esposa, Agrippina, para se casar com Júlia, filha de Augusto. Vários acontecimentos polémicos terão rodeado este casamento político, nunca totalmente aceite por Tiberio. Talvez isso explique o facto de Tiberio ser normalmente descrito como uma pessoa triste e sombria, inábil politicamente, optando por entregar os assuntos da governação nas mãos dos perfeitos pretorianos e passando grande parte do tempo fora de Roma. No Museu Arqueológico da Sociedade Martins Sarmento, existem dois marcos miliários, cujas inscrições se identificam com o nome do Imperador Tiberio. Os marcos assinalavam as milhas das vias romanas, sendo ao mesmo tempo elementos de propaganda e promoção do governo imperial. Nenhum destes dois marcos se encontra inteiro. De um deles, recolhido em Prado, Vila Verde, resta um fragmento em cuja inscrição se consegue desdobrar. O segundo, de que se conserva uma boa parte, foi recolhida em panóias braga. A inscrição seria idêntica, mas conservam-se mais letras originais, incluindo a parte da epígrafe que informava a distância em milhas em relação à brácara. Um aspecto curioso sobre esta peça é o facto de, do lado oposto ao da epígrafe latina e com orientação inversa em relação à inscrição, sem contar gravada a palavra tibães, o que sugere que este antigo miliário romano foi reutilizado como marco de delimitação dos terrenos do Mosteiro de Tibães. Ainda da época de Tiberio, o Museu Martins Sarmento conserva várias moedas de bronze, maioritariamente recolhidas na citânia de Briteiros.